E agora temos Boca de Ouro no Cine Cultura, essa lenda do Rio de Janeiro, essa lenda carioca, que é um bicheiro, gente, figura temida, megalomaníaca e cheio de artimanhas e vícios que representam a Boca de Ouro, que na verdade, o porquê Boca de Ouro? Ele mandou tirar todos os dentes da boca e botar ouro, se tornando o Boca de Ouro, figura temida no Rio de Janeiro e um texto de Nelson Rodrigues impecável. Um trabalho teatral que vale a pena você conferir, um elenco super alinhado e uma peça esplêndida. Gente, Malvino Salvador mostra que ele veio para ser o Boca de Ouro mesmo. Confira agora um bate-papo com o elenco no Cine Cultura. E hoje no Cine Cultura temos a peça Boca de Ouro, também lá do Mel Lisboa. Mel, eu vejo você para mais linda. Qual que é o segredo de tudo isso? Imagina, obrigada, agradeço mesmo. Vem, eu te entrevistei, gente, ela não muda mesmo. Que é isso que você está sendo gentil, obrigada. Estou falando a verdade, estou falando a verdade. Obrigada, obrigada. Fala do Cine Cultura, o Boca de Ouro, o Gabriel, o Lino, o Lino. Gente, assim, você fica surpreendida o tempo todo, assistindo o espetáculo, falando, meu, não para de se envolver, se envolve com a peça. Eu estava gravando, eu já... Ai, tem hora, gente, espera caminhar, porque eu mesmo tento pão, porque eu ficava olhando o espetáculo. Fala desse trabalho. É, então, é um trabalho sensacional, né? Eu me sinto privilegiada pra caramba por estar, por fazer parte, porque é o segundo trabalho que eu faço com o Gabriel, e o Gabriel tem isso, né? Ele trabalha o teatro na sua essência. Então, é muito surpreendente, porque a gente está muito acostumada a ver um teatro mais realista e tal. Então, quando você vê a coisa escancarada e completamente lúdica, e as resoluções cênicas e toda a beleza mesmo do espetáculo, fora o texto, né? Que foi a base de tudo, que é maravilhoso. Então, assim, você junta tudo isso nesse caldeirão, aí dá nisso, dá nessa peça linda. É um texto de Nelson Rodrigues, que tem sua... Tem Nelson Rodrigues, né? Mas de uma forma que preenche o teatro todo, né, Mel? Sim, sim. Mas é isso, eu acho que a gente está nesse formato arena, ele é um formato que é muito especial, a gente não está tão acostumado a trabalhar numa arena, nem assistir peças em arena. O corpo é todo presente, mesmo quando você está de costas para uma parte da plateia, você está presente para aquela plateia. Então, nesse sentido, são forças circulares, né, que são concêntricas e que vão para fora também. Então, eu acho que por isso que preenche dessa forma. Sentiu alguma dificuldade entre fazer um trabalho em teatro de arena? Como que foi para você isso? E como que foi o entrosamento com o elenco? O elenco está super alinhado. É. Olha, não, eu, na verdade, eu estava super ansiosa, assim, porque eu venho assistir espetáculos aqui no Tuca Arena e nunca tinha feito um espetáculo aqui. Então, eu estava super feliz de fazer... Eu só tive uma experiência muitos anos atrás numa arena, mas ainda era um lugar muito pequenininho, não tinha esse formato. Não temos um teatro de arena, aqui temos mais um aqui em São Paulo. Pelo que eu saiba, só mais um. É, exato. Eu sei também, eu conheço o Sesc Copacabana, no Rio, mas é mais raro mesmo. Mas estava ansiosa, querendo fazer, querendo criar para esse ambiente, porque desde o início você já começa a conceber o espetáculo pensando que era uma arena. Então, sempre você vai dividindo as falas e fazendo a especialização da voz, né? Então, você fala para todos os lados, assim. E a Celeste? A Celeste é maravilhosa. Ah, a Celeste é um presente, né? É uma personagem que permite a atriz brincar bastante. Quem faz Celeste pode brincar, porque ela é fruto de uma imaginação da Guigui. Em cada ato, ela é de um jeito, ela faz uma coisa. Ela é uma Celeste. Então, principalmente com a linguagem do Gabriel, que em nada tem comprometimento com o realismo, você pode fazer o que você quiser. Não tem psicologismo nenhum, você brinca. Então, é uma delícia. Realmente, eu adoro. E quem está em casa vai adorar mais ainda, vindo até o Tuca Arena. Sexta, passa o serviço para nós? Sextas e sábados às 9 horas, 21 horas, e domingos às 18h30. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Sua cínica, eu vi, vi do lotação. O lotação emparelhou com o teu táxi. Não era eu. Sua mentirosa. Você nunca me bateu. Confessa. Anda. Moleco, era eu sim. Eu estava no carro, mas não era um táxi. Quer dizer, era um táxi fazendo lotação. Quem ia contigo? Era um desconhecido. Minha mãe morreu outro dia. Eu juro pela alma de minha mãe. Os outros passageiros tinham saltado pelo caminho. E o que ficou era um sujeito que eu nunca vi. Era um desconhecido. Desconhecido. E te beijou? Quem me beijou? O desconhecido. A cirícultura recebe mais uma vez Cláudio Fontana, que está em cartaz, no Teatro Tuca Arena, com a peça Boca de Ouro. Claudinho, que trabalho, né, meu? Acho que eu já falei com todos que eu entrevistei. Eu não tenho como não falar que você é um dos produtores do espetáculo. Fala como que é trazer Nelson Rodrigues, um elenco tão alinhado, tão afiado, e você complementando todo esse trabalho. Eu acho que é mais uma vitória, né? Hoje em dia, o ator produtor que consegue abrir o pano, né, trazer um espetáculo, produzir um espetáculo e estrear, eu acho que é um motivo de orgulho, de glória, de jogar confete serpentina para o ar, né, literalmente, como a gente faz em cena. Está mais difícil a produção, mas quando a gente consegue, é sempre um motivo de alegria. Esse projeto nasceu, há uns anos atrás, comigo, o Gabriel e o Marcelo Antony, quando a gente fez Macbeth do Shakespeare. O Marcelo era para fazer o Boca, por problemas de agenda, acabou não fazendo. A gente ficou muito triste quando ele não pôde fazer. Ele falou, não, espera aí que eu tenho um amigo que tenho certeza que vai fazer até melhor do que eu. E aí indicou o Malvino, e o Malvino é um querido, assim como o Marcelo, né? Lógico que cada um faria o personagem de formas diferentes, mas eu acho que o Malvino contribui com o carisma dele, com a generosidade dele. Foi um ganho, o Boca de Ouro dele é surpreendente. E o Gabriel, com uma genialidade na direção, acho que ele traz a presença do melodrama, o melodrama é um grande achado na direção do Gabriel, que tira do realismo a fábula, e a gente faz de forma melodramática. O melodrama é um gênero que traz a música para o espetáculo, e isso também contribui para dar uma leveza para a história. E o Boca de Ouro é um texto nosso, do Nelson Rodrigues, uma coisa brasileira, quer dizer, é uma coisa que dá orgulho fazer, de se levar um texto brasileiro em cena. O Nelson ainda é desconhecido em muitos países, então eu acho que é sempre bom fazer o Nelson Rodrigues, e tomara que a gente possa levar para, sei lá, outros países, ou alguns festivais, né? Estamos animados. Mas o resultado em cena é impressionante, qualidade do figurino, qualidade de produção, uma coisa que, você me desculpe, falta muito no teatro, às vezes, né, Cláudio? E você sempre empenhou, o seu último trabalho com o Elias, mesma coisa, um trabalho muito detalhista, o empenho de vocês, não somente como ator, mas até como a fórmula, porque todo ator acaba se envolvendo na produção de alguma forma, ou não? Cláudio? Não, nem todo ator se envolve, né? Você precisa ter um pouco de vocação para isso, porque produzir não é fácil, né? É mexer com planilhas, é mexer com números, é mexer com lei de incentivo, as leis de incentivo têm restrições, né? Têm contrapartidas, e tudo isso, se você não for rigoroso, você não consegue produzir. Então, o ator precisa ser organizado, nem todo ator é organizado, né? Entende matemática, essas coisas. Eu fiz administração de empresas e economia antes de fazer teatro, então eu tenho esse lado, assim, de certa forma de empresário, trabalhei 10 anos numa indústria química, como gerente de marketing, eu tenho o lado gravata. Enfim, eu tenho esse lado, e isso contribui, mas não é todo ator que faz isso. Eu acho que quando a gente consegue produzir, é maravilhoso, né? Porque, ah, está cada vez mais difícil, enfim. Bom, só tenho a agradecer a oportunidade, antes de tudo, de estar aqui, de assistir um espetáculo como esse, e fazer um convite para quem está em casa, né, Claudinho? Claro, venham assistir. Boca de Ouro. A gente fica em temporada aqui, agosto, setembro, outubro, até final de outubro, no Tuca Arena, em Perdizes. É um outro diferencial de espetáculo. O Tuca Arena é um teatro arena, com 360 graus de plateia, e depois a gente faz algumas cidades do interior, mas é curta a temporada. Então, venham correndo assistir no Tuca Arena de sexta a domingo, com Malvino Salvador, Amel Lisboa, Chico Carvalho, Lavínia Panunzio, e atores maravilhosos em cena. Obrigado. Obrigado a você. E o dinheiro? Nenhum do estão. Eu quero o dinheiro. Fora daqui. Miserável. Tenho a tua ficha. Tu nasceu numa pia de gafieira. Você fala de minha mãe. Quem fala de minha mãe? Maestro. Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudade, linda Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudade, linda Maria. Quero morrer numa patucada de bamba. A cadência bonita, o chão da. Mas o meu nome, Ninguém vai jogar na lamba. Diz o dito popular. Morre o homem, fica a fama. Quero morrer numa patucada de bamba. A cadência bonita, o chão da. Quando encontramos um desafio, a gente se une e faz acontecer. Em Atibaia, o trabalho não para. A saúde é prioridade. E o nosso laboratório ganhou pelo quarto ano seguido o selo de excelência. O gabinete de gestão integrada garante mais segurança. A prefeitura está entregando mais uma creche. E obras importantes estão saindo do papel e se tornando realidade. Em Atibaia é assim. Quanto mais desafios, mais a gente trabalha. Prefeitura da Estância de Atibaia. A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos existem fases fáceis e difíceis. Agora chegou a fase de se proteger tomando a vacina. Você está preparado? A vacinação na fase da adolescência previne doenças e garante que você fique cada vez mais forte. E assim como nos jogos, a vida é cheia de desafios. Por isso, agora as vacinas que protegem contra a meningite C e o HPV já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. As meninas de 9 a 14 anos também devem ser vacinadas contra o HPV. Lembre-se de tomar a segunda dose após seis meses. Não pule essa fase por nada. Procure imunidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Vacinação é nessa fase que você fica mais forte. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estou fazendo tudo isso agora, filho. Porque um dia vai ser tudo seu. Ah, mas esse ano a colheita vai ser muito boa. De 1º a 24 de setembro. Festa de Flores e Morangos de Atibaia. O nosso segredo é a tradição. Apoio Atibaia Residência Hotel. Realização A Horta. Agora em Atibaia, todo papel, lata, vidro e plástico que você joga no lixo comum vai para o lixo seco. É o Recicla Atibaia. Coloque tudo em um saco separado e fique ligado nos dias e horários que a coleta seletiva vai passar no seu bairro. Vamos separar e reciclar. Atibaia.sp.gov.br Restaurante Califórnia. Venha saborear o que tem de melhor da comida mineira em Atibaia. O restaurante Califórnia oferece buffet de salada com diversas opções, além de pratos quentes e as delícias da cozinha mineira, com uma deliciosa feijoada todos os dias. Com um amplo espaço e funcionamento de segunda a sábado a partir das 11h30, o restaurante tem várias opções para o seu almoço, com um amplo buffet com autêntica comida no fogão de lenha, com preço justo e serviço de qualidade. Venha ao Restaurante Califórnia.